Salve galera, hoje a Dara tá completando 3 meses, 3 meses, e aí a Cocota resolveu fazer um tal de... Mês o que menino? Mês aniversário Mês aniversário? É Um tal de mês aniversário, sei lá, que eu saiba pra mim só é um aniversário, é de ano em ano Agora inventaram esse negócio de todo mês querer fazer aniversário pra menino, desse jeito quebra Desse jeito quebra Hum, cai nessa não, que quebra Aí Cocota inventou um negócio de mês aniversário aqui, mês aniversário, não sei o que O Cocota mandou fazer o bolo da Dara, olha Mandou aqui fazer umas coisinhas legais, ficou bem da hora Painelzinho com a foto dela Mandou fazer coxinha, brigadeiro, comprou refrigerante, chamou os meninos Só despesa, porque é um negócio de mês aniversário, um mês mesmo E aí tá aí, tá cheio de brigadeiro aqui, não sei de que isso aqui, acho que é brigadeiro de açúcar Então, hum, refrigerante, coxinha, pastelzinho também bom Pastelzinho Aí amessário, né, aniversariante, amessário tá o que? Amessário tá o que? Dormindo nos braços da magrela Hum, olha aí Pra que isso? Ela não entende, ela não vai comer nada disso Ela não vai brincar com balão Pra que isso, minha gente, hein? Agora inventaram o negócio de mês aniversário Mesmo aniversário É, mês aniversário, é esse negócio aí Olha, aí lá vem mais brigadeiro Ela não vai comer nada disso Não vai tomar refrigerante, não sei pra que isso, pra que isso, cocota Hum, pra que isso? Oh, hum, bichinha Hum Todo mundo faz Todo mundo Nós não somos todo mundo Mas é só isso mesmo Todo mundo que faz é porque tem o dinheiro E nós pedimos prestar, não é nosso pai Esse jeito quebra É, mãe, quando ela não come Ela não pode comer, eu vou comendo por mim e por ela Quando ela acordar Aí nós vamos bater os parabéns Ah, não sei não É? Ah, Vanessa, eu vou botar a cadeirinha Tá Minha irmã vai sair Então parabéns Olha aí, ela comeu foi tudinho Tô comendo o dela Porque ela não vai comer Tão que eu comendo o dela Depois eu comendo o meu Olha a magrela aí, ó Vai completar 52 anos Nunca fez aniversário É 52 anos Olha a mulher Aí a Dara com 3 meses Já tá fazendo agora mensário É, daqui a pouco a galera chega aí Mas tá bacana, tá legal Tá show de bola Ó, ficou muito top Muito top Ficou bacana Mostrar as fotos que a gente fez dela aí também As fotos ficou show de bola Valeu galera, deixa seu comentário Você já fez esse negócio de mensário? Mês mensário, mês mensário Sei lá, deixa seu comentário aí Aniversário pra mim é de ano em ano Criançada Jamais devemos maltratar os animais Principalmente os gatinhos Miau Não atire o pau no gato Tô, tô Porque isso Tô, tô Não se faz, faz, faz O gatinho É nosso amigo Tô Não maltrate, não maltrate os animais Miau Não maltrate, não maltrate os animais Miau Não atire o pau no gato Tô, tô Porque isso Tô, tô Não se faz, faz, faz O gatinho Não é nosso amigo Não maltrate, não maltrate os animais Miau Não maltrate, não maltrate os animais Miau Tchau Tchau Tchau